Felipe Neto, Castanhari e Leão Martins zoam de resposta do Nando Moura sobre a polêmica com as tags. Henrique Bugalho posta vídeo detonando o Nando Moura e youtubers gigantescos aprovam o trabalho dele. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Está no ar, mais uma edição do Nando Moura e Autogred, apresentada por Daniel Rui Soto. Mentira galera, mentira dele, vai ser apresentado pelo Matheus. Opa gente, Matheus Versóssio diretamente do New York treta com nova notícia no ar. Antes de começarmos com as notícias de hoje, é importante lembra-los de clicar em gostei, já pra dar aquela moral pra nós e não custa nada, e de se inscrever no canal pra ficar por dentro de todas as notícias que estão por vir, pelo amor de Deus. Além disso, não se esqueça de seguir eu e o Daniel no Instagram, estamos prestes a bater 10 mil inscritos em nós, contamos com a força de vocês. Além de vocês estarem sempre por dentro das novidades que estão por vir do canal. Recado dado, vamos pro vídeo. O YouTube lançou no último dia 6 de dezembro o YouTube Rewind 2018, que teoricamente deveria ser um vídeo reunindo os principais YouTubers do ano e os principais acontecimentos, como por exemplo, a febre que virou o jogo Fortnite. Pois bem, o vídeo foi lançado e aparentemente o público está fazendo uma espécie de protesto, já que até o presente momento o vídeo já conta com mais de 2 milhões e 600 mil dislikes, contra pouco mais de 1 milhão de likes. Falando em festa de dislikes, gostaríamos de pedir a sua colaboração para que consigamos matar uma curiosidade. É o seguinte, junto com o YouTube Rewind, o YouTube lançou uma aba com alguns dos principais vídeos do ano. E dentro dessa guia tem o tópico chamado Vídeos mais populares de 2018 do Brasil. Neste tópico está o vídeo Felipe Neto, Família Canarim. Que pra quem não se lembra, se trata do videoclipe da música do Felipe Neto, feita em homenagem à Copa do Mundo de 2018. O problema é que a zoeira com a música foi tão grande, que o próprio Felipe Neto decidiu ocultar o número de likes e dislikes, e desativou os comentários do vídeo. E é aí que entra a questão. Se você conhece o Felipe Neto, provavelmente já viu ele falando que não se importa com likes e dislikes. Além disso, o próprio youtuber já falou que dislikes não afetam em nada o desempenho do vídeo. Pelo contrário, apenas aumenta o engajamento do público. Então se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu dislike, que eu sei que vai ter muito. Lembrando, dislike e like pro YouTube é a mesma coisa. Então pode sentar o dedo no dislike, porque o YouTube adora, e ele divulga mais o vídeo quando vocês dão muito dislike. Não pode sentar esse dedo, tá bom? Nós gostaríamos de pedir pra vocês entrarem no Twitter nesse momento, e pedirem gentilmente pra ele deixar público o número de likes e dislikes do vídeo. Já que ele não se importa com isso, não tem problema mostrar esses números, né? Então é o seguinte, deixaremos o Twitter dele aqui na descrição. Bora lá mandar uma mensagem pra ele pedindo pra liberar a visualização do número de dislikes do vídeo. Será que está maior que os dislikes do YouTube Rewind? Vamos descobrir. Aliás, aproveitem e já sigam a gente lá no Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. E caso ele revele esse número, iremos trazer aqui pra vocês nos próximos vídeos. Pra quem assistiu o nosso último vídeo, ficou sabendo da treta que está tendo entre o Leon e o Nando Moura por conta das tags utilizadas pelo Nando em seus vídeos. Se você ainda não está sabendo dessa treta, aconselhamos que pause esse vídeo e assista primeiramente o nosso último vídeo pra que você não fique perdido nessa história. Enfim, após receber a resposta do Nando Moura, o Leon Martins do canal Coisa de Nerd comentou o seguinte no Twitter. Gostaria de lembrar que as falsas tags continuam. Ele tirou o nome do meu canal, mas colocou os do Castanhari, Felipe Neto, Cauê Moura e PC Siqueira. Sobre a resposta do Nando Moura, em um determinado trecho, o youtuber escreveu o seguinte. Ué, cabiçulinha, você e sua esposa fizeram um vídeo sobre o mesmo tema, justamente por isso a tag. Estou, inclusive, te divulgando. O Leon comentou o seguinte sobre esse trecho. Aparentemente, ele faz isso pra divulgar os canais grandes. Que filantropo! Ainda sobre a resposta do Nando Moura, o Castanhari e o Felipe Neto também comentaram a respeito. O Felipe Neto escreveu o seguinte. A coisa mais hilara foi ele dizer, eu estou divulgando vocês, rá, 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 rá. Castanhari respondeu com uma risada. Raua, 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 raua. Felipe Neto completou. Para de rir, cara. Puta divulgação boa. Voltando para o Leon, o seguidor respondeu um dos tweets dele com a seguinte pergunta. Por que você não se refere a ele diretamente como ele fez a você? Leon respondeu, ele não se refere a mim diretamente, só me chama por apelidos e ofensas. Um outro seguidor respondeu dizendo, Leon, você não é muito diferente dele não, só que você solta sua raiva aqui no Twitter. Agora no YouTube você é um santinho, não tem nem coragem de falar as coisas que você fala aqui, lá. Leon respondeu escrevendo. Eu não quero que meu canal no YouTube seja de polêmicas, é lá que eu ganho a minha vida e quero que meu trabalho fique longe dessas coisas. Aqui no Twitter é minha conta pessoal, se expressa uma opinião polêmica, não tenho nada a ganhar com isso. Mas a parte polêmica da história vem agora. Pausem o vídeo, respirem, peguem a pipoquinha e vem com o teu. O canal do Henri Bugalho vem crescendo cada dia mais e mais. Muitos estão dizendo que esse será o YouTuber que irá bater de frente com o Nando Moura. Pois bem, no último dia 5 de dezembro o YouTuber postou um vídeo intitulado com Nando Moura e a falácia do espantalho. A interpretação é livre, em essência, você pode ler um texto e o céu é o limite. O Nando Moura pode ler um texto do Lavo de Carvalho e achar que é um gênio, e eu posso ler e achar que é uma besteira total. Então a interpretação é livre. Você tem uma grande margem para trabalhar com ambiguidade, por exemplo, como o texto do Lavo de Carvalho, que é muito ambíguo, onde as definições não são muito claras. Então você pode extrapolar para várias interpretações diferentes. Inclusive é o que o Nando Moura faz. O Nando Moura não refuta a parte lógica da minha interpretação, da minha análise. Ele trabalha na parte da interpretação, porque é assim que eles fazem. Eles interpretam e eles distorcem a interpretação das coisas para puxar para o lado deles. Então a escolha de trabalhar logicamente é justamente porque a lógica é como a matemática. Você pode não gostar que 2 mais 2 seja 4, mas você não tem como contestar isso. 2 é 4 e ponto final. A lógica é a mesma coisa. Você pode não gostar de um silogismo como ele opera, mas é assim que funciona. Então é um jogo com regras muito mais rígidas, muito mais estritas. E se a pessoa foge disso, você pode apontar e mostrar o erro. Então é por isso que eu tenho abordado desse modo. Porque a gente foge desse espectro da interpretação ampla, vaga e restrita e que vai levar a qualquer lado. Nesse vídeo, assim como em outros do Nando Moura que eu já vi, ele investe em ataques ad-dominant. São vários. Eu fiz aqui uma lista, não vou dizer um por um, porque são vários aqui. São 34 ataques ad-dominant. Ou seja, mais de um ataque ad-dominant por minuto. É como eles trabalham, é assim que eles trabalham. Eles querem ridicularizar a pessoa, eles querem ofender a pessoa, eles querem mostrar que a pessoa é um idiota completo e que não merece credibilidade por causa disso. É como eles trabalham. Não que isso reforça a posição deles, isso demonstra como eles não têm argumentos. Eles precisam atacar pra poder mostrar como eles são bons e o outro é frágil. Tantos ataques ad-dominant assim, pra mim, é uma evidência de fraqueza argumentativa. Nós deixaremos o link do vídeo aqui na descrição para que interessados possam estar assistindo. Mas basicamente, queríamos mostrar alguns comentários que youtubers deixaram nesse vídeo. Vamos lá. O Castanhari escreveu o seguinte. Adoraria que parte da minha audiência que acompanha esse cara assistisse o seu vídeo. Ele mostra bem como o Nando Moura opera, sempre fugindo de uma discussão civilizada, desvirtuando as pessoas e apelando para ofensas baratas. Como você mostra bem no início do vídeo. O Patrux escreveu. Atropelou o Nando Moura. O PC Siqueira também comentou. Quero muito ver a resposta desse vídeo. Hashtag volta pra escola Nando Moura. O canal do Negão escreveu. Sou conservador e no meu canal, a maioria dos inscritos tem de 12 a 17 anos. E eu sempre digo que minha opinião não deve ser usada como norte. O moleque deve pegar a minha opinião, misturar com a opinião de quem pensa exatamente ao contrário e formar a própria. Esses vídeos seus contra o Nando Moura e vice-versa é exatamente o que eu prego. E vejam só, até o Maestro Boggs comentou o vídeo. Ele escreveu o seguinte. Quem polarizou a versão Playmobil da falácia do espontário foi o próprio Olavo numa resposta ao Pirula. Grandes fontes confiáveis. Outro que comentou foi o canal do Otário que escreveu. Que pancada. Mas o principal comentário foi deixado pelo canal Cadê a Chave. Não sabemos se foi o Leon ou a Nilce que escreveu. A única coisa que sabemos é que esse comentário foi apagado do vídeo. Pra nossa sorte, um youtuber que preferiu não se identificar... E pra nossa sorte... E pra nossa sorte, um youtuber que preferiu não se identificar nos passou um print desse comentário. O Leon ou a Nilce escreveu o seguinte. Quando respondemos a ele em nosso vídeo, não o reconhecíamos. Esperamos de verdade que ele respondesse de modo condizente com a idade dele. O que aconteceu foi que, desde então, recebemos ataques ad homin. Dos mais infundados. Denotando essa postura infantil. Ele fala da gente quase todo dia. Mas a pergunta que fizemos sobre se ele havia lido os livros nunca foi respondida. Bom, em todo caso, fica aqui que caralho. Fica aqui registrado o comentário do Cadê a Chave. Caso o Nando Moura responda ao vídeo do Henrique Bugalho e ao comentário do Cadê a Chave, noticiaremos aqui pra vocês. Mas agora eu quero saber o que você está achando dessa treta toda. De qual lado você está? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de clicar no gostei. E de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. A edição do New York TV vai chegando... Falou. Caralho, que porra é essa, mano? Tá vendo que eu tô gravando. Tá vendo que eu tô gravando o vídeo. E mesmo assim, continua com essa barulheira. Eu não falo nada. Eu não falo nada, porque depois o errado sou eu. Tchau. 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 Tchau.